Bom, Betão, começando uma semana, podemos ir até com uma boa notícia para você, né? Você que chegou aqui na metade de 2016, você é natural de São Paulo e agora já vai receber o título de cidadão honorário de Florianópolis. Como é que é isso para ti, cara? Muito feliz, não esperava realmente, né? Fico lisonjeado pela maneira como fui recebido aqui desde o início, pelo respeito, tanto eu como minha família, né? Somos muito bem tratados aqui e essa notícia veio num momento muito bacana, muito bacana. Estou vivendo um momento legal da carreira e, enfim, muito lisonjeado, que eu falo sempre pessoal, muito mais do que um elogio por uma partida, eu acho que eu elogio pela conduta. Então, eu acho que isso nada mais é do que o reconhecimento da minha forma de ser, de se portar com todos. Bom, então essa declaração aí não condiz com um manezinho, então responde com um manezinho para a gente, como é que seria um manezinho recebendo essa notícia? Ó, raste feio. Pô, arrombasse, né? Ô, Betão, a gente sempre viu as suas manifestações nas redes sociais e até isso é um dos motivos de você estar levando esse título de cidadão honorário da cidade de Florianópolis. Você é um cara que já viajou o mundo, você é um poliglota, mas você já recebeu o título honorário de alguma outra cidade ou é a primeira vez que você está tendo essa honraria? Não, é a primeira vez, primeira vez. Eu acho assim, muitas vezes a cultura do Brasil, de modo geral, ela fica meio que escondida, né? Então, fica ali nos centros, ali de repente, as pessoas não sabem realmente o que acontece no Brasil de forma geral. E a maneira do manezinho viver, eu acho que isso me cativou muito desde a primeira vez que eu vim para Florianópolis, acho que foi no ano 2000, na verdade de 99 para 2000. Eu sempre cito, eu fiquei na Barra da Lagoa ali e a maneira que o pessoal vive é uma maneira simples, uma maneira sem segundas intenções, vamos dizer assim, e alegre, acima de tudo. Então, isso me cativou e eu agora vivendo aqui, conhecendo mais ainda o modo de ser, o modo de viver, eu acho que me identifico muito. O Marquinhos destacava isso, inclusive, no domingo, Betão, que além de assumir a taxa de capitão, você adotou esse espírito, incorporou esse espírito do Havaí, não só da cidade, mas também do clube. Porque assim, eu falo para todo mundo, as pessoas têm a imagem do jogador de futebol, conhecem, acham que conhecem, porque só vendo a televisão nas quartas e domingos ali, e acham que já conhecem. Mas não, nós temos uma vida foda das quatro linhas, né? Eu, particularmente, como eu sempre falo, quer me encontrar, vai qualquer lugar, qualquer lugar no mercado que eu estou, vai na rua, eu estou andando na rua, as pessoas até estranham, né? Fala, pô, mas você aqui, você não é o Betão, tal? E eu ando nas ruas do bairro, de chinelo, com a minha filha, com o meu filho por ali. Então, a gente tem uma vida, uma vida como qualquer outra pessoa, levo meus filhos para a escola, busco, né? Então, eu acho que isso também acaba fazendo com que a gente me identificasse mais ainda com a maneira de ser do povo da cidade. Isso só reforça aquilo que você já me disse numa outra entrevista, de que assim que der, vendendo o cantinho de vocês lá em São Paulo, eu vim morar aqui em Florim, para ter a sua residência fixa aqui lá na Barra da Lagoa? É o desejo, já falei para você uma vez, já falei para outros também, tenho essa vontade, sim, de morar para cá, ainda que muitos dos manezinhos raízes reclamam do trânsito, reclamam que já mudou muito a cidade de anos para cá, mas para mim, está tudo muito bom aqui, muito diferente de São Paulo, daquela correria, do trânsito, a segurança, né? Então, eu me sinto bem aqui, me sinto à vontade aqui, já estou começando a convencer um pouquinho mais minha esposa, coisa que estava difícil, agora já não está tão difícil assim, então é muito provável que daqui uns 10 anos, quando eu encerrar minha carreira, eu fico por aqui. Bom, vindo agora para o futebol, Betão, agora, passado clássico, foi um jogo que a gente viu o time encontrando um pouquinho de dificuldade no primeiro, mas dominando completamente a etapa final. O time não conseguiu a vitória, que era o principal objetivo, mas o 0x0 acabou ficando, não foi de todo ruim. Agora tem o Marcílio Dias pela frente, que é um time que está buscando a sua vaga entre os quatro melhores. Vocês esperam o Marcílio Dias complicando as ações do Havaí aqui? Sim, sim, claro, eu não acredito que eles vão fugir daquilo que ele tem feito durante o campeonato todo, é muito difícil uma equipe mudar de um jogo para o outro, a sua postura, pode ser que tenha uma alta de rendimento, uma queda, mas não de repente assim, então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, para nós será um jogo importantíssimo em termos de classificação, em termos de tabela, temos condições totais ainda de chegar mais à frente do nosso objetivo ali, mas vai ter um jogo que tem que ter bastante cautela para não se deixar levar pelo bom segundo tempo do que nós temos contra o Figueirense, tem que ter a mesma atenção de sempre e com bastante seriedade. Então a gente vê o retrospecto do Havaí dentro de casa, inclusive nem gols nessa temporada, desde o ano passado, tem algum segredo para isso? Se sentir em casa, talvez, a força de jogar diante do seu torcedor? Acho que é um mérito que a gente está tendo esse ano, o ano passado nós tivemos algumas dificuldades com relação a isso, em casa era um local que a gente não conseguia vencer, assim, até vencíamos, mas tínhamos muita dificuldade para conseguir os resultados, esse ano parece que encaixou as coisas, o que a gente sempre cobra, independente de estar jogando fora ou em casa, é a concentração. A gente sempre cobra muito isso para entrar focado, para não deixar relaxar. E a gente tem feito, taticamente, vamos dizer assim, um jogo bom, em casa, uma postura boa. Eu acredito, vou até ressaltar aqui dois jogadores que no começo da temporada foram até questionados pela ausência do Judson, que é o Pedro Castro e o Matheus Barbosa. São dois jogadores que têm um papel fundamental em tudo isso, porque eles não deixam que a jogada chegue inteira para a gente ali atrás. Se a gente não sofre gols é porque eles têm feito um bom trabalho, a bola chega picada ali para a gente, facilita muito. E a postura de toda a equipe, com o sentido de marcação, acho que influencia também tudo nessa questão. Você tocou um ponto, um jogador importante aí, você fala da questão do Pedro Castro, você sabe muito bem disso, é um jogador que é muito questionado, muito cobrado pela torcida. Mas é o que você falou agora, da importância não só dele, mas também do Matheus, especificamente do Pedro Castro. Você não acha que a cobrança que é feita para cima dele, às vezes, não é muito exagerada? Foi um momento que passou lá atrás, acho que da vinda dele. Por ele vir numa situação, de repente, eu lembro até que na época questionaram que era para jogar no lugar do Marquinhos e tal, aquela coisa toda. Então ele era cobrado para ser um grande destaque da equipe, sendo que nunca foi o papel dele, acho que em equipe alguma, fazer o papel do destaque. E o Pedro Castro é o tipo de jogador assim, que não aparece para a torcida, mas para nós em campo é fundamental. Tem muito jogador, não vou dizer assim no Havaí, estou falando do futebol, daquilo que eu já vivi. Eu já joguei com muitos jogadores que apareciam demais para a torcida, que aparecia aquele espetáculo todo, só que para o grupo não era tão funcional assim. E o Pedro Castro é totalmente o oposto. Hoje, ele é muito funcional para a gente. É um jogador ali que, para fazer primeiro volante, ele não é primeiro volante, mas para fazer primeiro volante ali, só tem ele e os meninos da base. Então, a importância dele, acho que o torcedor poderia começar a olhar com mais carinho aquilo que ele tem feito, o tanto que ele tem se esforçado. Todo mundo sabe que a função original dele não é primeiro volante, mas está fazendo de uma maneira assim, de uma excelência muito grande. Vai errar, vai errar, como eu vou errar, todo mundo vai errar. Vai errar um passe, vai errar, vai errar uma conclusão, vai errar. Mas em termos de grupo e trabalho, é um jogador fundamental. Então, outra situação, né? Reparando no jogo, ainda do Figueirense, você tirou uma bola no segundo tempo ali, vinha um jogador de Figueirense já atrás de tiro para tentar fazer o gol e você acabou tirando a bola e acabou vibrando muito ali. O que representa aquela vibração sua naquele momento ali, só você mesmo, para salvar aquela bola? Olha, eu não tenho oportunidade de parar de fazer gol. Não é do meu feitio. Então, cada bola que eu tiro ali, para mim, é como se fosse um gol. Como se fosse um troféu ali. E além do que, era um lance capital. Acho que já estava mais para o fim da partida. Se a gente sofresse um gol ali, ia ser um transtorno para tentar empatar, para tentar virar. Mas a minha profissão é assim, eu já falei para vocês, vocês me conhecem. Eu levo tudo muito a sério. Eu não tenho momento de brincadeira, de descontração. Posso conversar com algum jogador ali, até do adversário. Mas eu consegui fazer aquilo que eu treinei a semana inteira. Colocar em prática no dia do jogo, para mim, é de uma felicidade muito grande. E ali foi um lance importante no jogo. Betão, como capitão, como é que ficou o clima no grupo? E principalmente o Douglas, depois que aconteceu no domingo. Essa lesão, você não sabe, que é contratura, se é estiramento. Chateado. Eu, particularmente, fiquei muito chateado. Porque é um cara que pode ter até confundido muitas pessoas. Pô, o Douglas veio aqui, assim como aconteceu comigo, né? Ah, o Douglas veio para se encostar, já não quer mais nada. O Douglas isso, o Douglas aquilo e tal. Só que ninguém viu o tanto que ele ficou treinando aí, trabalhando fisicamente, todo dia. Às vezes em dois períodos. Nunca reclamou de treinamento. Era trabalho de força que ele fazia, trabalho de tração que ele fazia. Ah, mas estava assim porque está gordo. Não está gordo. O porte físico dele é desse jeito. Todo mundo conhece ele. Eu conheço o Douglas há muitos anos. Então, na hora do jogo, eu fiquei muito chateado. Até quando ele falou que sentiu, eu fui para ele e falei, cara, não sai, continua, tal. Ele falou que sentiu. Mas é coisa da profissão. É coisa que acontece, né? Mas todo mundo vê a qualidade dele em 10 minutos de jogo. O que ele pode acrescentar e o que ele vai acrescentar ainda no Havaí. Então, eu, particularmente, fiquei chateado. Quero contar com ele o mais rápido possível. Porque eu tenho certeza que ele vai dar um toque de qualidade para a equipe. Você não vai ter o Marquinhosinho do teu lado para esse jogo, né? Que está suspenso. Tem uma preferência entre o Ricardo e o Kundi? Não. Não tenho preferência. Não sei nem se eu vou jogar também, né? Nesse negócio de rodízio, de sair um, sair outro, para descansar. Mas não vejo preferência. Porque tanto o Ricardo como o Kundi, quando entraram, deram conta do recado. Muito bem os dois. Então, se eu tiver que jogar com um ou com o outro, não vejo nenhuma diferença. Mas você está apto para jogo. Estou, estou apto para jogo. Estou apto. Valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto